A equipa que conduziu o processo de investigação de paternidade encontrou uma série de dificuldades no terreno. A localização dos alegados progenitores recusa na realização do teste de paternidade, entre outros constrangimentos, segundo conta a Procuradora da República, Dulcelina Rocha. A Procuradora da República, Dulcelina Rocha, foi quem conduziu a equipa que fez a investigação oficiosa de paternidade. E as dificuldades foram muitas desde a localização dos alegados pais das crianças à recusa na realização do teste ADN. Mesmo as pessoas não estando na praia, estando fora do país ou noutras ilhas, temos meios processuais para que sejam ouvidas. Mas houve situações muitas que nós não tivemos sequer informações sobre o paradeiro das pessoas e muitas mães também não têm essas informações. Há situações que sequer temos o nome completo dos progenitores, por isso nesses casos não se conseguiu localizar para serem queridos e saber se assumem ou não a paternidade. Dulcelina Rocha conta casos de adolescentes que também recusaram fazer análise devido aos ressentimentos que têm por não terem sido reconhecidos pelo próprio pai. Estão magoados, revoltados com a situação de ausência de reconhecimento de paternidade. Por isso recusaram-se. Houve situações em que a própria criança ameaçou que ia desaparecer, caso levássemos o processo adiante, porque não queria ver a paternidade estabelecida nesses termos. Esses processos, por essas dificuldades, foram arquivados. Houve casos em que os alegados pais também recusavam fazer o teste. Mas nestas situações havia formas de convencê-los, afirma a procuradora e coordenadora do projeto de investigação de paternidade. Lembra também de situações em que mesmo com o resultado positivo do teste, o pai recusou registrar a criança. Nesses casos, interpusemos uma ação judicial contra esse indigitário pai para que seja ordenada pelo juiz, mediante as garantias processuais reconhecidas, que a paternidade venha a ser reconhecida. Houve um caso concreto em que porque a gravidez tinha resultado de uma situação de crime, o pai ainda com o teste positivo não quis aceitar a paternidade. No caso, inclusive, alertámos a esse indigitário pai que a situação criminal já estava prescrita, mas ainda se não reconheceu, não sabemos o motivo. Situações vivenciadas em Cabo Verde no que tange ao registro ou perfilhação de crianças e que a Procuradoria-Geral da República está a atacar.